Agora, diga, Bruno, sobre o centroavante que tá faltando no Corinthians. É, precisa, né? O Corinthians, durante todo o ano de 2018, não teve, não fixou ninguém, ninguém conseguiu agarrar a posição ali de centroavante, até os melhores momentos foram sem centroavante. Tem o Roger e o Jonatas no elenco, os dois não conseguiram jogar bem durante o ano. O Jonatas veio da Alemanha e chegou no meio da temporada, não conseguiu fazer acho que nenhum bom jogo. E o Roger é um cara que já rodou em muito time do Brasil, mas ele é bem irregular mesmo, né? Teve time que ele foi bem e o ir bem do Roger é fazer gols, ele é basicamente um finalizador e outros, como nos três aqui da capital, ele não conseguiu jogar bem, né? Nem no São Paulo, nem no Palmeiras e nem no Corinthians. Eu acredito que o Roger, pelo menos, ainda terá algumas oportunidades no Corinthians em 2019, pode ser que vire, não acho que ele seja um jogador ruim, acho que o Roger é um jogador médio e o Gustavo vai voltar, né? O chamado Gustagol, que esteve no Fortaleza, né? Aí o pessoal tá criando uma expectativa porque ele fez muito gol no ano, mas também uma coisa é fazer gol num time do Corinthians, outra coisa é fazer gol na Série B com o Fortaleza. São realidades diferentes. Aí, no caso, o próprio Roger tem um currículo melhor. O Roger já fez gols em times de Série A, teve bons campeonatos na Série A que o Roger conseguiu ter um desempenho melhor. Mas falta, assim, se conseguir alguém acima desses... Foi atrapalhado o Roger também no Botafogo, né? Sim, o Roger teve uma doença séria. Série, a doença, a doença dele. A doença dele. A doença dele. A doença dele. Pra ele voltar ao que ele tava apresentando no Botafogo... Eu acho que esse é o problema. Tomara que ele consiga fazer um ano melhor. Passar por quimioterapia, esses medicamentos fortes, não há um organismo que reaja rapidamente assim, né? Então, tomara que ele tenha um bom ano que eu não acho o Roger um jogador tão ruim, acho ele um jogador médio que pode até ajudar. Mas pra trazer de fora, tem que ser um cara claramente melhor que o Roger e que o Gustavo. Pra trazer um mais ou menos do mesmo nível, é melhor apostar em quem já tá lá. É, e também é uma posição... Em outras também não tem gente sobrando. Não. Nessa posição, né, não tem gente sobrando. E o Pablo? Desde que o Jô saiu, o Corinthians não tem um centroavante centroavante, né? É isso aí. Desde que o Jô saiu. Aí inventou um monte de jogadores aí que não vestiriam a camisa nem do meu sambento lá de Sorocaba. Então, o Corinthians... Mas, Wanderlei, é legal. O Ramiro, o Sornosa, o Corinthians tá se reforçando. O Carilli sabe por que veio. Ele não veio à toa, não. Ele... O Sob está... Algum acordo ele deve ter feito pra voltar. Ele não seria maluco. Então, mas ele não seria maluco de chegar no Corinthians sabendo o time que o Corinthians tava contando. Então, bom, legal. O Corinthians tá se reforçando pra não passar a vergonha que passou esse ano no Campeonato Brasileiro. Tem que desapegar também, né, Wanderlei? Porque tem um monte de clube aí que não... O Barcelona não jogava com nove e sempre foi campeão de tudo. Então, não tem nove, contrata atacante e monta um esquema pra você jogar sem o nove. Os caras rápidas, habilidosos... É claro que eu vou repetir. Nós estamos vivendo um momento de especulações. Algumas coisas se confirmam, outras não se confirmam. No que diz respeito a saídas, a chegadas de jogadores, a gente sabe disso. Tem muita coisa que se confirma e tem outras coisas que não se confirmam. Mas é um festival de especulações. Algumas são tão absurdas que você ouve e desconsidera. Outras, poxa vida, bem lembrado. Será que pode dar negócio? Por exemplo, eu recebi uma mensagem aqui dizendo que o Corinthians, entre outros nomes, pra centroavante, analisa o Wagner Love e o Marcelo Moreno. Bruno, só pra aproveitar essa retinha de chegada. Você acha que tem chance, seria bom Love e o Marcelo Moreno pro Corinthians pelo menos discutir? Ou não, não tem nada a ver nem pensar em contratá-los? O que você pensa? Eles são bons jogadores. O Wagner Love, na última passagem dele no Corinthians, foi em 2015, já tem um tempo. Ele começou muito mal e durante o ano ele melhorou a condição física dele e terminou bem. Bem, o Corinthians foi criticado por vendê-lo. Sim, ele... Mas o Corinthians não errou. Não, ele foi pra França, foi pro Mônaco. No Mônaco ele não jogou. Ele realmente não teve quase nenhuma oportunidade. Ele foi pra Turquia num time pequeno, foi bem e de lá foi pro Besiktas, que é um time grande do país. Eu acho que ele acrescentaria aqui, mas é um jogador que já em 2015 apresentava problemas na condição física. Mas na Turquia ele apresentou um bom futebol e o futebol turco não está abaixo do brasileiro. Então, ele pode ainda ser uma boa figura. E o Moreno está na China, né? A última passagem dele no Brasil foi no Cruzeiro. Foi muito boa no título brasileiro de 2014. Na China ele tem o seu... Eu não assisti nenhum jogo, mas você acompanha às vezes os jogos, internet, scout, se o cara fez gol, se não fez. Ele está mais ou menos como os outros estrangeiros que estão lá. Então, acho que também o Moreno tem... Quando esteve aqui ele estava melhor fisicamente do que o Love. O Moreno em 2014 estava melhor que o Love de 2015, né? Então, também é o cara que pode ajudar.